E aí, pessoal, o Renato Portaluppi renova contrato. A reunião acabou agora há pouco e a assessoria do Grêmio já enviou foto e já enviou texto também. Renato é o treinador do Grêmio pra 2023 e o centro do projeto de Alberto Guerra, você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é dela. Placa em MDF do símbolo do Grêmio pra você ter em casa, você dar de presente, se botar na sua sala, na sua churrasqueira, no seu quarto, o Natal tá aí. Placa em MDF em alto relevo, produto licenciado oficial do Grêmio. Muitos modelos, entre agora em contato com eles. Está na descrição do vídeo, o WhatsApp, você fala direto, compra e recebe em casa. Na tranquilidade de casa. Está aqui. Placa em MDF. Não é, pensei que é plástico, não. MDF, símbolo oficial, produto licenciado do Tricolor. Gente, agora há pouco, alguns minutos atrás, tô gravando esse vídeo perto das 18 horas. Alguns minutos atrás, a assessoria de imprensa do Grêmio lançou uma nota que já foi publicada no site confirmando o acerto de Renato Portaluppi. E essa nota tem mais algumas informações interessantes da gente passar pra vocês. O técnico Renato Portaluppi retorna ao comando da Casa Mata para a temporada 23. O acerto foi finalizado na tarde deste domingo. O presidente Alberto Guerra, o vice-futebol Paulo Calef e o diretor da pasta Antônio Brum. O vínculo do Tricolor será até dezembro do próximo ano. Ou seja, um ano de contrato. Portaluppi volta ao Grêmio com o seu auxiliar, o Alexandre Mendes. Em sua passagem mais recente, finalizada no início de novembro, o técnico foi comandante no acesso do Grêmio à elite do futebol, seu maior desafio para os trabalhos que iniciam após a reapresentação da equipe. Lembrando, a apresentação, segundo essa nota que fez aqui o site do Grêmio, 7 de dezembro. 7 de dezembro. Nós estamos no dia 20 de novembro, então daqui a 17 dias, certo? Aproximadamente. É mais ou menos a informação e a informação passada pelo site. Será ajudar a promover a reconstrução do novo plantel, além de reposicionar o clube no topo das maiores agremiações. As suas atividades, segundo a nota, será promover a reconstrução do novo plantel. Considerado um dos maiores ídolos da nação, o Porta-Lupa, além de ter conquistado títulos importantes como jogador, é o treinador que mais esteve à frente do comando do clube em 411 jogos em quatro passagens. Foram quatro passagens, 2010, 2011, depois acho que 2013, se não me engano, depois veio 2016, 2017, 2018 e agora, depois desse um ano e pouco fora, volta e retoma a sua condição aí de treinador do Grêmio. Eu pego essas informações no site aqui e todos estavam mais ou menos especulando, já que ao final da tarde nós teríamos a confirmação de Renato Portaluppi no comando. todos já tinham, de alguma maneira, indicado isso, a gente viu, logo que terminou a reunião, alguns que têm contato direto, conseguindo passar essa informação, mas o mais importante aqui me parece ser essa expressão reconstrução do novo plantel. O Grêmio tem, a partir de agora, uma tarefa muito difícil em 17 dias, porque no dia 15 de janeiro o Grêmio estreia, o Grêmio joga, e a pré-temporada neste ano será fundamental. Então eu começo a minha pergunta, ou a minha construção de ideia, falando que no preparador físico, no departamento médico, no preparador de goleiros, que vem abaixo de Renato, que fazem parte da construção de Renato. E depois disso nós temos o executivo, que sequer foi escolhido. O treinador do Grêmio já está definido, a partir de agora nós vamos ter a construção da comissão TEC, pra depois ter dois jogadores, mas quem comanda ou quem vai comandar no processo de profissionalização vendido pelo próprio Alberto Guerra e sua chapa, acabam vindo depois. A ideia era ter Rodrigo Caetano nesse momento, pra que ele já construísse a renovação de Renato, isso não aconteceu. Tanto é que a foto é clara ali, é Alberto Guerra, os dois diretores políticos e o treinador do Grêmio. No meio desse caminho vai surgir um executivo, no meio desse caminho. E quem vai construir esse grupo e como foi desenhado? A reunião, segundo essas fontes que eu disse bem informadas, elas dizem que já se discutiu jogadores que ficam, jogadores que saem, jogadores que serão contratados, posições. O Grêmio deve definir toda a sua estrutura, se é que já não definiu, muito claramente já na conversa com o Renato Portaluppi, agora sem a figura do executivo. O que que eu penso dessa renovação? Eu acho que dentro do quadro que se avizinha pro Grêmio, talvez o Renato seja o nome mais importante. tudo será baseado em cima de Renato Portaluppi. Tudo estará baseado em cima da figura de Renato e dessa centralização que ele terá. Só que nós, ou a nós, resta também de alguma forma cobrar as coisas que foram prometidas e principalmente não permitir que o vestiário do Grêmio vire mais uma vez o vestiário do Renato. Como será, por isso pergunto, o departamento médico vai ser igual como foi? O Renato dizendo, não, vai sair do DM, não tem condição de jogar e vai jogar agora. Como ele mesmo disse na entrevista, vai ser o preparador físico que deixou o Diego Souza todo esse período aí sem poder emagrecer? É esse o status que o Grêmio quer manter? Para mim essa é a grande questão. E segundo as informações, eu acho importante que a gente coloque, segundo essas informações, o status do ambiente do Grêmio será comandado por Renato e ele já definiu ou deu o quadro de como as coisas vão acontecer. Nós vamos ter muitas informações de hoje, a partir dessa renovação, até principalmente o dia 17, quando da apresentação e a partir daí nós vamos ter já o início do trabalho. Mas antes disso, a definição de quem vai trabalhar e de como vai trabalhar. Me parece lógico isso e nós vamos estar atentos aqui para trazer as informações. Hoje é um dia importante, o treinador do Grêmio foi contratado, o homem que vai comandar o Grêmio no próximo ano. Ele é o nome mais forte de todos que vão participar, acima do executivo. E agora é tentar minimizar também o pacote Renato, as coisas boas e as coisas ruins. E nós vamos tentar fazer do Grêmio um clube forte no ano de 2023. Pelo menos, se não um clube forte, pelo menos um time forte. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.